Ah, quanto querer, cabe meu coração Ah, me faz sofrer, faz que me mata, se não mata, fere Vai, sem me dizer, na casa da paixão Vai, quando bem quer, traz uma praga e me apaga a pele Crescei, lua, pra iluminar as trevas bondas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos tens do vencedor, para ser o serviço ao samurai Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai Tchau